Hoje eu vou apresentar para vocês uma empresa de panelas, a EIRILAR. A nossa vida é feita de propósito, é feita de ideais. E meu pai fez uma pergunta para mim, filho, quem que entende de alumínio? Falei, pai, nós entendemos de alumínio, porque vocês não montam uma empresa. Mas por isso que eu falo, a nossa vida é feita de decisão. Nós temos que saber qual decisão nós temos que tomar. E essa decisão eu tomei em 1972. E montar uma firma de alumínio em 1977. Eu vi a EIRILAR crescer, nascer ali, foi crescendo, né? Ela foi fundada ao lado da minha casa, em um outro bairro, lá na Vila Tomás. Era muita firma no mercado, então estava difícil da gente sobreviver no começo de 1977. E pela graça de Deus, eu consegui fazer uma cafeteira de alumínio. E nós pegamos e patenteamos essa cafeteira. Em Brasília. Foi patenteada. Firma nenhuma no Brasil podia fazer essa cafeteira. Chama Cafelar. Então, praticamente, a firma começou a mudar. O conceito dela. Ela passou, a ir lá, passou a ser uma firma diferente. Que tinha um produto diferenciado. Uma pessoa só, ela não cresce desta forma. Porque uma pessoa só, não tem como trabalhar com 10 máquinas. Porque só tem dois braços. Então, é várias pessoas que fazem a empresa crescer. Desde criança, a gente viu a alumínio pertinho de casa ali, a fábrica, a indústria foi crescendo, né? A gente tinha vontade, né? De um dia participar do Grupo EIRILAR. A gente fica orguloso. Poxa vida, trabalho 31 anos nessa empresa. É muito bom. É muito bom nesse sentido. O primeiro dia que eu entrei aqui, foi assim, foi um momento mágico. Porque foi o dia que eu conheci o meu esposo. Comecei a trabalhar dia 9 de janeiro. O meu marido começou dia 16. E o meu filho começou dia 20. A EIRILAR hoje representa pra mim a minha vida. Porque eu comecei a trabalhar com 13 anos. Estou com 40 anos e estou aqui ainda. Porque se trabalhar 34 anos, não é 34 dias. É muitos anos. Pelo que eu conheci da EIRILAR, quando eu entrei até hoje, evoluiu gigantescamente. A EIRILAR me deu tudo que eu tenho hoje. Até a esposa que eu tenho, eu conheci na EIRILAR. Eu comecei aqui, eu não tinha, eu não era casado. Eu não tinha casa. Hoje eu construí casa. Comecei com o meu terreno, construí casa. Tem família hoje. Então, eu criei uma família da EIRILAR. E eu sinto muito orgulho de eu estar colaborando. Faça a firma ser o que ela é hoje. Eu tenho muito orgulho. Você quer maior orgulho de meu filho começar aqui, ele vem com 13 anos, meu filho ser o que ela é hoje. Que orgulho. Eu queria agradecer a cada um que trabalha de dentro. Desde os que estão trabalhando hoje, dos que já passaram por aqui. porque sempre alguém te deu algum conhecimento. Algum conhecimento sempre você pega de alguém. Ou de missão de vida. Ou de humanidade. Sei lá. Ele é alegrado por todas as pessoas que passaram aqui. E eu falo pra você, o Luiz, a minha família não venceu 45 anos sozinha. Ela venceu como equipe. Parabéns pra todos nós. Mas eu queria deixar um versículo pra nós. Agindo o Senhor, quem impedirá? Homem nenhum impede o agir de Deus na nossa vida ou na vida de uma empresa. Muito obrigado. EIRILAR 45 anos. A melhor para o seu lar. DICENSE Obrigado.